Música Então o espaço é maravilhoso, né? Onde todos os ciclistas estavam precisando de um espaço desse Que quando encerra o pedal, às vezes, né? Nós, amigas, ciclistas, querem reunir em algum lugar Para tomar uma cerveja geladinha, um chove geladinho Além do bar, temos também a loja, né? Que temos luvas, acessórios, roupas Temos as bikes também, também teremos manutenção Então o espaço ficou perfeito Cadu arrasou, Viçosa, precisava de um espaço desse Música